Olá! Neste vídeo, vamos demonstrar como informar a retificação em um documento de nacionalização. Primeiro, acesse o menu Consultas, Documento de Nacionalização, Documento de Nacionalização. Preencha os campos de filtro com os dados do documento que deseja informar a retificação e execute a consulta. Selecione o documento na tabela de resultados e clique em Informar Retificação. Agora, registre o número da adição, a data e o dado da retificação e clique em Incluir. Em seguida, clique em Grava para que as informações da retificação sejam exibidas na tela. Feito isso, será possível consultar, alterar e excluir informações de retificação. Além disso, caso seja necessário, também é permitido cadastrar informações de pagamento nessa tela de consulta de documentos de nacionalização. Pronto! Viu como é fácil informar a retificação de documento de nacionalização no recorte? Tchau! 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 Tchau!